Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Guido? Nossa, Legend 3 Online, vocês lembram desse jogo? Caraca, mano, mudou muita coisa, velho Nossa, mudou muita coisa mesmo Olha o tanto de tela e de janela, cara Pois é louco VIP expirado, ativado agora? Nossa, tem o negócio do VIP ainda, mano Ah, essa musiquinha, sistema das deusas Nossa, não, mano, essa música é muito chata, velho Caraca, mano, onde é que mexe aqui, mano, pra tirar essa música, velho Meu Deus, cara Acho que era aqui mesmo, em configurações Tem música, mano Nossa, era point to click ainda, mano Guardião de NG Nossa, é louco, mano Nossa, minas de iniciante É um jogo mais cash do cash do cash do cash, velho Ó, consome diamante pra coletar o bagulho Daí anda, como é que fecha tudo aqui, mano? Nossa, mano, nesse jogo aqui, meu Deus, velho Nossa, faz muita coisa que eu não lembro O que é que passou a ensinar pra batalha? Guardião, Injar, o Hércules, né? Você ainda não possui o Guardião Despertado O que é que embaixo é o XP, mano? Ah, eu parei que levei 80, mano Nem sei se tem Calizou a loja Regressão do rei Mano, tem um monte de coisa de cash aqui, mano Certeza Então é um jogo pit-win do caramba, né? Troca da sorte Nossa Os negócios ficam brilhando aqui em cima, velho Olha Eu lembro que eu fazia só as diárias Eu nem lembro, cara Tinha que trocar os bilhetes E por Injar E evoluir os equipamentos Nossa, que loucura Eu nem lembro aqui, mano O que é esse aqui? Eu não lembro nada, mano O que faz as paradas, velho Pô, cara Eu tinha esse bicho aqui, mano Nossa, eu juro que eu não lembro, mano O Injar de escuridão Pô, que legal, mano Porra As skills aqui Nossa, eu não lembro de nada disso, cara Esse aqui deu pra fazer lá O labirinto, alguma coisa assim, mano E daí eu fiz o vídeo como pegava o Hércules Como pegava o Zeus Acho que eu usava o de escuridão, mano Eu não lembro mesmo, cara Pera, eu nem lembro, velho Qual que eu tô usando aqui, cara Cadê o bonequinho? Guardião O que que faz esse? Ah, aqui tinha que converter os bichos Não sei o que Eu tava level 8, né Aí tinha uns maguinhos Um monte de mago Diabo charmoso Anão de gelo Coelho voador Leopardo Nossa, veio um monte de outros bichos, então, cara Guerreiro do vento Ah, o evolução deles, né Às vezes o bicho evolui Ah, desse daqui tinha um monte Que era pra Você Converter em Em outros Acho que era isso, mano Nem lembro, velho Emblema de guerra Tem as habilidades pra Ajuda dupla Muito engraçado Anti-choque Anti-luz Anti-escuridade Ah, esse daqui eu lembro bem Como é que funcionava Mais ou menos Ah, essa É a árvore do cult Nossa, mano É tudo cult Não é a mesma coisa, velho É uma cache 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 Ah, isso é grátis É tudo umas paradas Muito cache Do cache Do cache Que doideira, mano Ah, não tem mais guilda Eu lembro que eu fiz um vídeo De montaria, mano Há muito tempo Atrás, cara Ela ficava guardando Pedra bestial Nossa A parte dos cosmos Deixar o cosmos Level 10 Valor cosmológico Mas eu nem lembro, cara Hoje você ainda pode Adquirir um cosmos grátis Nem lembro Era por dinheiro Que fazia a cosmos Não lembro, cara Mas tem aqui, mano O B B do backpack, né Nossa Ainda tá Nossa, nem lembro, mano Item dos 70 ainda Não Arqueiro nível 50 Cara, alguém jogou nisso Arqueiro nível 50 Caraca, mano Nossa, velho Eu não lembro de nada Disso daqui, velho Ah, acho que eu lembro Ah, acho que eu lembro sim Eu parei Ah, aqui eu tinha os leitos Do cordeiro Que tinha que ficar extraindo Pra fazer os itens lá E tal Item do level 70 50 É que eu fui hackeado Duas vezes, né Nossa, velho Olha o tanto disso, mano Caraca, mano Esfera do Nenjar Meu Deus, cara Eu deixava no bot Não vinculado Vinculado Ah, que daí As não vinculado Dava pra vender Nossa, mano Eu deixava lá Do bot Caraca, mano Tem um monte de coisa O bagulho do Chaus Que eu deixava Pra fazer evento Nossa, tem muita coisa aqui, mano Eu nem lembro Pra que serve Essas paradas, velho Vai ser trocada Por itens raros No jogo Punição Imperial Cara, não lembro Aqui, acho que era pra fazer asas Level 3 Almas do dragão Ah, aqui era pra jogar Pro bicho aqui Alimentar e tal Mas daí Tudo era deixado Nossa, que legal, mano Também não lembro Oh, que massa Não lembro mesmo, velho Provavelmente alguém Mexeu nesse boneco aqui, cara Que doideira, velho Os apps estão online Vou mandar um global aqui Até põe Nossa, você é louco Cara, é muito estranho Voltar de Liga da Liga do pico Gringo Cassius Magros Ah, sei que elas ficaram aqui São os mais Cachers do mundo Nossa, não tem muito Bagulho Nada a ver aqui, mano Você é louco Ó, então alguém Tá logando Ah, não É evento do mês Eu acho Força da União Volte para entregar Cara Que que é Pacotes no meu jogo Não jogo Jogos perteados Pra vocês não sejam enganados Moderação Saudades Ó, no Forte C10 Cara Olha o tanto de dinheiro, velho Meu Deus, cara Como é que veio o dinheiro aqui, cara? Eu nem lembro, cara Poção de inteligência Coração da coragem Pistola de água azul 2020 What the fuck Pedra da essência Então, eu tinha morrido com isso, né? Tinha parado de vez Porque eu fui hackeado uma vez Com os level 80 Depois Os level Com os itens dos 50 Mas, nossa Eu nem lembro, mano Como é que faz o bagulho Terreiro Fortalecer Molde divino Ah, lembro que tinha uma parada assim, mano Do negócio Mas, nossa Faz muito tempo Que eu não jogo isso aqui Ah, tinha que dropar essas pedras aqui É verdade Daqui aí tem dor 80, nem lembro Decisão do rei Ah, esse daqui é dos itens Fodão, ó Mas, esses itens aqui As pedras lendárias Ah, tinha aqui, ó Dos esperador Tinha os itens assim, cara Porra Você tinha que ir fazendo O item, tá ligado Fortalecimento até 36 Esse aqui era tudo na base do dinheiro, mano Equipamento Eu não lembro, mano Esse era do Intermed Não lembro nada, cara O level desses negócios, cara Não lembro Acho que esse daqui era do level Não lembro, cara Não diz, né Arqueiro level 10, ó Ah, tá Esse do level 10 Ah, não Tá falando ali, ó Ó Arqueiro level 10, ó Arco do Anjo Corruptor Acho que é isso, cara Eu não lembro, velho E que você tinha que pegar o item Daí ir fazendo o item Daí vai fazendo Daí vai fazendo Era um caos, mano Ó, esse é do arco do level 50 Que é o mesmo que eu tenho Daí você vem fazendo Do 10, do 30, do 50 E vai indo Daí precisa dessas pedras aqui, mano Ó, esse é do 70 Tá vendo Daí precisava desses itens aqui E desses itens aqui Daí vem pra esse daqui, ó Você pega o item do 70 Daí joga aqui Esse daqui é o item do Do Templo do Lobo Profissão Cavalheiro, mano Ah, daí vinha pros itens Do mundo do Deus, lá Acho que era isso, mano Não lembro direito Capacete do Imperador Não, mas esse daqui é o item De cavaleiro Não faz sentido, mano Que doideira, né, mano Daí pega o item E forma outro Molde do Deus Ah, tá Não, daí vai pro Molde do Deus É verdade Tem uns itens Meio louco aqui, cara Que eu não entendo Porra nenhuma Arma divina Após usar Irá tipo a arma divina Nossa, eu não sei nada Que era o que aconteceu Com esses negócios aqui, mano Mas é Mas é bem interessante, cara Eu lembro que Aqui já não tem mais, ó Quer ver, ó Equipamento intermediário Tinha um item do Ó, eu tenho o do Cinquenta Vai fazer Esse daqui, ó Mas não faz sentido, mano Eu não entendo isso Ah, eu acho que não tem Mais item do oitenta Tá ligado? Ó, esse é do trinta Aí o do trinta Você faz o do cinquenta Aí o do cinquenta Você faz o do setenta Tá ligado? Era bem isso Ó, com o item do cinquenta Você fazia o do setenta, ó É, tá certo? Arco nível setenta Tá aqui embaixo Aqui, ó Daí com o do setenta Você faz o Ó, profissão cavaleiro Daí não faz sentido nenhum Que não tinha Item do level oitenta Ainda, eu acho, cara Ó, e esse item ali Do Esses itens aqui do setenta Pô, difícil pra cacete Pra fazer, mano Que demora isso daqui Pra dropar, entendeu? Essas pedras do titãs E não sei o que Nossa, cara Sei lá o que aconteceu Com o jogo, mano Eu lembro que eu tinha Esses itens do setenta, cara Era full sete setenta, mano Acho que eu lembro, sim Aí depois Tem que dropar outras coisas Produzir, ó Campanha multiplayer Pântano, praga e loja Da guild avançada É, tinha que comprar Na loja e tal É, tinha uns bagulho Assim, mano, ó Campanha multiplayer Do nível sessenta É, tá certo Dropava do boss Ia ajudar os caras Na missão do oitenta É verdade Mas era só Na dificuldade do inferno, é Aí ia lá Dropava os itens É verdade Os itens dos cinquenta Daí eu ficava no Nossa, mano Que doideira, cara Então daí Vem a armadura do cavaleiro Aí depois Vem o profissional do cavaleiro Vem classe divindade Ah Daí vai, tipo Aumentando Mais trinta e seis Se não me engano Pra subir a arma Pra aprimorar, cara Eu nem lembro, velho Mas era tudo Na base do dinheiro Eu acho, velho Ó, sucesso e ouro Era assim, ó Tá ligado Ah, daí tinha as pedrinhas aqui, ó É, era assim, ó Daí, ó Sucesso, claro Daí cem por cento Você gasta uma grana E tem essas pedras Aí várias dessas pedras Pra você converter em outras Era mó legal, cara Daí você só gastava grana, entendeu E grana aqui É o que não falta, mano Produção interna Nossa, 75.400 Nossa Não sei calcular isso daqui, mano Bilhões aqui, cara Sério, mano Aqui, ó Bilhões de bilhões de bilhões Ah, dá pra trocar de profissão Ah, tem isso agora no jogo? Eu não manjo nada, cara Mas Porra, esse demonhão aqui É Fodido, hein Acho que era com esse que eu jogava, cara Eu nem lembro, mano Sei que Esse daqui pra Pra aumentar aqui, ó Fortalecer Esferas de energia Para o terceiro de energia Tem que sacrificar O Yenjar Caralho Tem 10.000 Esferas de energia, cara Nossa Ah, tinha fusão É, tinha fusão Ah, aqui, ó O que você quisesse aprender Aqui, mano Tipo, se eu esquecer Tinha tudo isso daqui Pra vir na cagada Pra aprender Daí tinha as magias certas Aqui, né Isso era bem legal Bem legal Eu só não lembro Como é que fazia Pra Aqui já tá no máximo Aqui, ó Ah, é aqui, ó Quantidade de evolução Poder É, ó Péria do crescimento Tipo 867 Daí você Continuava indo Até o level máximo Com pedra de crescimento Só que eu deixava Pra fazer nos eventos Tá ligado Agora lembrei Agora tudo faz sentido Ah, se quiser se fundir Tipo, ó Pode fundir Esses dois Aqui, ó Daí forma o Lock Aqui, né Que, digamos Seria um mais Fodão ainda Mas também precisa Desses materiais Aqui, ó Morre Ainda precisava De diamante Mano Cê é louco Caralho Completar qualificação Não sei Que que é essa qualificação Não faço a mínima ideia Talvez Por causa Que tem que ser Máximo do máximo Tá ligado Perseguir guardião Principal Perseguir personagem Perseguir Não Não Perseguir personagem Configuração de batalha Ah, pra daí ele bater só no personagem. Interessante isso daqui, cara. Nossa, agora tem guardião secundário e tal. Que loucura, mano. Ativado com sucesso. Perseguir o guardião. Não, perseguir o personagem, pô. Perseguir o personagem. Sei lá, mano. O engraçado é que ele não tem aqui, ó. Perseguir. Ah, é que dá pra escolher quem que o boneco tá perseguindo aqui, ó. É verdade, ó. É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Fica voando. É só isso. É um negocinho bem retardado mesmo. Daí, ó. Perseguir o guardião principal. Daí ele sai, ó. Daí ele vai ficar no bonequinho aqui, ó. Acho que era isso. Sei lá, cara. Não lembro, mano. Nossa, que engraçado. Bom, galera. Não mudou muita coisa o jogo. Esquece estranho. Esquece estranho. Esse daqui tem dois, ó. Esse daqui não pode ter dois também? Estranho. Enfim. Pacote de recarga. Ah, sempre, né? Onde é o mapa, mano? Vou ir para o castelo. Tem castelo agora, mano? Ah, então. Tinha um negocinho. A última vez que eu parei de jogar... O que a prefeitura faz, mano? Ah, coleta imposto. E daí faz dinheiro por hora. Laboratório de platina. Nem lembro o que faz isso daqui, mano. Material e tatuagem. Foi o que eu fiz isso daqui, mano? Aqui, ó. Olha a forma, né? Nem sei para que que serve, mano. Eu tenho que atacar a pessoa, mano. Meu Deus, mano. Eu nem lembro como é que joga isso, velho. Meu Deus, cara. Travou tudo aqui, mano. Cara, eu não estou conseguindo fazer nada, mano. Eu vou morrer, cara? Meu Deus, mano. Travou o jogo, velho. Caralho, mano. Travou tudo, mano. Que porra é essa? Morri, eu acho. Provavelmente. Nossa, mano. Tem uns negócios muito bar da fantasia. Ah, aqui eram as tropinhas lá pra... Pra conseguir subir de leve. Nossa, isso daqui é um asco, né? Ó, daí que eu dar mais dano, ó. Diminui o dano e tal. Isso daqui era legal, mano. Tipo, se querem inventar mais um monte de parada, mano. Mas tinha um negócio aqui, cara. Que dava pra plantar, mano. Tem pedras de purificação. Tinha um negócio aqui, mano. Que você ia... Pro cavalinho, mano. É que não tá vendo mais o mapa aqui, mano. Onde é que tem mapa aqui, cara? Cara, tinha um lugar desses daqui, ó. O caminho do céu, arena, portal, voa, 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 voa. Assistente de Anteneus. Eu não sei, mano. Tinha um lugar aqui... Que você ia... E daí, tipo, tinha tua horta, tá ligado? Que daí é onde conseguia os negócios dos cavalinhos, entendeu? Mas eu não sei, mano. Pra que que servem esses... Esses bagulhos aqui, mano. Rapaz, Deus. Tipo, os cavalinhos, dá essa grama aqui, cara. Daí eu nem lembro pra que que usava esses negócios aqui, cara. Era pra trocar, pra fazer alguma coisa. Pra alimentar os animais. Eu não lembro, cara. Eu juro pra vocês, cara. Eu não lembro mais nada como é que faz isso daqui. Essência de magia. Era pra transformar em alguma coisa, cara. Isso daqui. Não sei se era aqui no... No equipamento do Yan'Jar. Ah, essas eram as habilidades. Daí tem as tropas. As runas. Nossa, as runas aqui, meu Deus, cara. O dom divino. O dom divino. É pra melhorar as habilidades. O selo que tinha que estar no máximo aqui pra stunar a pessoa, né? Brilhante. Destroição de sete aumenta. Essa daqui era pra pontos de dom zero e tal. Nossa, mano. Muita coisa. Whatever, né? Ouro. Todos os mapas. Ah? Ixi, tem esse que é esse, cara. Os Goblins malandros. Moda labirinto. Dois. Um. Eu não sei o que é esse daqui, mano. Não sei pra que que serve. Trocar prêmios. Nossa, eu juro que eu não... Cara, eu não faço a mínima, mano. Não sei pra que que serve, mano. Só diz aqui atalho R. Recursos. Ouro. Troca. 5 mil. Básico. 5 mil. Próximo. Pode-se obter título arqueólogo viajante. Montaria a carta do porco azul. Alguma coisa. Ah, atalho é pra guilda. Pra comprar os bagulhos. Engraçado. Que doideira, mano. Mas daqui era o shopping, né? Comprar as porcaria. Ó, os diamantes vinculados. Que eu falei pra vocês aqui. Ganhava do jogo pra comprar por... Diamante vinculado. Perfurador. Bagulho de XP. Tá porcaria, mano. Tinha coisa que não dá pra comprar com o diamante vinculado, né? Hehehe. Nossa, tem mais coisa aqui, mano. Nossa. Mapa multiplayer, velho. Nossa, que loucura. Arena. Tenta-tenta-tenta-tenta-tenta-telembrar, cara. Essa é a isso daqui encolhe. Ah, legal. Tenta-tenta-tenta-tenta-telembrar onde é que ia pra... A edição de tecnologia. A edição do título. O negócio do VIP. Nossa, o meu VIP era o máximo também. Tá louco. Tenta-tenta-tenta-telembrar onde é que é o negócio do... Os cabritinhos Tá ligado Tinha aqui um Um treco Nossa, e como tem gente nesse jogo Como tem gente no jogo Caverna, julgamento Eu não sei onde é que é os cabritos Matança, caminho do céu Templo, eclipse Ativando o poder das almas Vamos lembrar o livro dos portais do tempo Eu injerto toda a pressão também para o portal do tempo Para trabalhar com as frases contra demônios Eu queria saber onde é que é do cavalinho, cara Onde é que vai aqui Tá ligado Tipo que você vai lá pra Pra sua cidade Continente Dos deuses Ah, é continente dos demônios Caixa da moda Montaria Salão do jogo Entrada da terra além Recompensas Loja misteriosa Os demônios estão corrompendo o continente Para você Tenho que salvar esse continente Hum, nada a ver O caminho do céu mudou pra cá Troca de Injar Arena de Injar Expedição de Injar Caminho do céu Caminho do céu Nossa, eu nem lembro Cara, eu sei que Que doideira Cadendo Injar Caminho do céu Eu nem lembro o que foi no caminho do céu, cara Ah Convocar o ajudante Fiso 5 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 Ah, era aqui que pegava as esferas É verdade Você entrava aqui Fazia a parada E ganhava dinheiro ainda Ah, foi por isso que eu consegui um monte de grana Aí você faz aqui Tipo, desafio É, era aqui mesmo Pra pegar as lágrimas Pra upar o Injar Acho que era isso Ah, mas eu ainda tô querendo saber Do que era do cavalinho, mano Eu tinha algum vídeo, mano Do negócio Do... Deixa eu ver aqui, mano Passa Cara, faz muito tempo Que eu não jogo isso, mano Legend online É, boi Mas tem aqui, mano Definação divina Nossa, mano Nem sei, mano Cabra Aqui, a fazenda, mano Aqui, ó Era isso daqui, ó Dentro da fazenda, ó É a fazenda, mano Nossa É bem isso daqui, ó Eu tô curioso, mano Pra saber o que aconteceu Será que tiraram? Nossa Ah, aqui A parte mantida A função da fazenda É a igreja Ah Aqui, ó Nossa 2015, mano Caraca Foi bem quando eu parei de jogar Na verdade Função Ó Portes mantidas, ó Função, ó Fazenda e a igreja É, a fazenda tinha alguma coisa A ver a cozinha, hein Jói, mano Vamos por exemplo A loja da fazenda Estava com condição de itens Então, era essa fazenda, mano Então, era essa fazenda, mano Perguntar pras pessoas Não tem mais fazenda, não Não, tinha um bagulho aqui Que era a tal da fazenda, mano Era bem isso que eu queria procurar Abisão sem fim Caverna, matança Então, era alguma coisa Aqui no 12 Enjar, entendeu? Ela vem por aqui Expedição do Enjar Configuração Os dados da expedição É, lembra o que é isso daqui, mano? Ah, mas é tudo PVP, mano Nossa, o Jovem Air existe ainda, mano Meu Deus, cara Nossa, o Jovem Air, cara Isso é louco Arraste para posicionar Arrastar o que, aonde? Não sei Pagmentos, por aí Cara, não funciona Poder da expedição Poder do Enjar, amigo Ah, era esses bagulho aqui, ó Ah, era bem isso daqui Alguma coisa assim, cara Nossa, mano Deletaram alguma coisa, hein Ah, é Daí os bichos iam e tal Daí você vai controlando as magias E etc, é bem isso daqui Cara, removeram a fazenda Que doideira Fazenda Aqui, ó A gente online fazenda Função a fazenda Na árvore da Yggdrasil Que nem tem mais, cara Caraca, que loucura, mano Dentro da... Era na árvore Yggdrasil Cara, não existe mais árvore, velho Caralho, velho Era aqui no meio a árvore, cara Guarda escolhido Avançar profissão Loja misteriosa Portal do tempo Caminho da glória Caminho da vingança Caminho da salvação Jardim suspenso Acho que deve ser... Sei lá, mano Porque daqui... Porra Não tem mais... Fazenda no jogo Cara, deve ser isso mesmo Que doideira, mano Para melhorar sua experiência Dizendo o tela De forçamento A modificação O arquivamento será removido Gemos Reparação do bug da fazenda Não consegui coletar Flutus Maduros Anúncio da versão 5 Pó, pó, pó Para levar esse nervo Para levar esse seminário Quartal Resistência Fazenda Cara, pra mim Que a fazenda Era tipo no castelo Ó, coliseu, mano Era tudo no castelo, mano Tipo, você vinha aqui Na cidade E daí aqui de dentro Ó, quartel Residência Daí a fazenda Era tipo aqui assim, entendeu Transmissor Bolsa do plano Mundo Emulação Labirinto Labirinto Acho que a fazenda Era aqui Onde tem o laboratório Vale certeza Que doideira Ah, o labirinto Aqui, mano Se pegava o purgatório Aqui E mandava o bot Lá E vou continuar Era muito engraçado Nossa, mano Que engraçado Acho que não tem mais mesmo No canto superior direito Ó, no canto superior direito Aqui ó, nova fazenda Coletando animais Ó, eu sabia, mano Tem que ver um vídeo De mim mesmo Nossa, mano É bem isso Loja da fazenda Tttdicação 6 anos atrás É louco, é antigo esse negócio Aqui ó, tutorial da nova fazenda Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aí tem a nova fazenda Ah, era no negócio da Igdraise lá, é verdade Oficina de magia, blá 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 Nossa, que engraçado Bugando a fazenda Então, é que assim Tinha a Igdraise no meio do negócio Acho que os caras descobriram como bugar Tinha uma árvore no centro da cidade O que ele fez ali? Convidou você para o pessoal da festa na fogueira Ah, esse negócio de festa na fogueira É um fiasco do caralho Onde é que ele clicou aqui, mano? É, deu um bug ali, ele pulou para a fazenda? Então, tinha um aqui no meio mesmo Tinha um bagulho dele Voltar para a cidade e entregar Armazém atingiu o limite de ouro Nossa, de 2 bilhões Meu Deus, cara Nossa, vocês viram isso? 2 bilhões, cara Nossa, tem muita grana aqui, velho Bom, galera, era isso Eu não vou Aqui, ó Nossa, tem muito dinheiro, mano Tem 2kk aqui, velho 2kk Aqui é 480k 147kk E 2 bilhões Só rendeu isso, mano 5 anos sem jogar esse negócio Isso é louco Mas é engraçado Bom, galera, eu vou ficando por aqui Era só para tirar uma pira louca aqui no jogo Não tem, acho que mais fazenda Se tivesse, eu se informei Eu fiquei clicando aqui, mano Nos Nos bagulho aqui, mano É muito engraçado, né? Negócio dos pontos e tal E Se eu ia ganhar mais ou não Aqui eu deixava no bot Para não usar os bagulho Mas Acho que era aqui Habilidade dupla Eu nunca tive Nunca precisei Então é isso, eu acho, né? Atalho Ah, tem aqui o atalho da deusa Meu Deus, cara Tem esse também, cara Deusa da guerra, mano Porra É louco, cara Defesa física Nossa senhora Não sei para que serve Caraca, mano Porra Causa A toda unidade de inimigos Nossa senhora O jogo virou Uma loucura do cacete, hein? Não sei como que pega A proteção da deusa Nossa senhora Aguardando Protegendo Caraca Que louco Quando você viu que essa fragmento Nosso fragmento da deusa Caralho É louco, mano Parece ser alguma coisa de cache, mano Certeza, mano Aleatória A duas unidades Caralho Dano mágico A duas Porra Aleatória Não Nossa Dano mágico A uma unidade A uma unidade só A uma unidade aleatória Porra, mano A vida máxima de todos Aumentada em 5% A vida máxima de todos Porra Cê é louco, mano A vida máxima A todas as unidades de inimigos Porra Nossa, essa daqui É a deusa da guerra É melhor, hein? Dois ou quatro É ruim Unidades aleatórias Sei lá, mano Não sei pra que serve Mas Sei lá, mano Só cliquei aqui, ó Ativando a profissão do cavaleiro Nossa Espírito de proteção Ativar a profissão do cavaleiro Oh, eu precisava virar cavaleiro Então, mano É isso Não entendi mais nada Esse jogo, velho Tem que ter um atalho aqui Não tem mais fazenda Provavelmente O que é esse C aqui, mano? Porra Atributos da arma divina Ah, esse daqui É para as deusas lá, né? Nossa, mano Não sei, mano Pra que serve Esse bagulho aqui, mano Não faço nem ideia Pra Dark Cá e a Borg Cá e a Borg Se a gente recuperar 5% de sangue Não sai atacando Porra 5% de chance de efetuar o ataque de confusão Sempre que é bloquear Pura, mano Isso daqui é... Prova, mano É os buffs, hein? Sempre que é bloquear 5% de chance de efetuar o ataque de confusão Agora 3 turnos Caralho Não tenho uma ideia, mano Que vocês põem aqui Nem vou voltar a jogar esse jogo Tô jogando outro E vou vazar esse Ah, aqui não sai, ó Ah, aqui, ó Arredores, ó Arredores, campanha Onde tem o castelinho Ah, é verdade Tinha essa... Tinha esse fervo aqui, mano Hehehe Aqui o mapa Ah, tinha esse fervo aqui, ó O mundo Não sei nem onde eu tô, velho Que loucura, mano Daí você vem aqui E ataca o cara pra pegar dinheiro Aí tinha essas folhas também Esse cara fica um puto da vida, mano Roubei muita gente Não sei nem onde tô, mano Não, não dá pra ir no mapa Ah, tô na cidade inicial, ó Tem um mapinha da cidade inicial Pô, melhor lugar é ficar aqui, mano Foda-se, galera É isso, galera Forte abraço E fui Não tenho a mínima vontade De jogar isso daqui de novo, mano Tá louco Cache, page widget Que aí mudou um monte de caralho Que eu não sei E eu não sei nem pra que que serve, cara Sei que eu tô com um monte de espaço Na mochila aqui Um monte de item Que eu não faço a mínima Olha que engraçado Nossa Cê é louco Mochila temporária Eu não faço a mínima, mano Juro Não sei nem como Pra que que serve Essas coisinhas aqui Agora hoje em dia, tá ligado Tô sem mesmo, cara Tem essas trequinhas aqui, ó Que talvez não servam pra nada Mas, né Acho que é isso Nossa, tem muita porcaria aqui, mano Negócio pros cavalinhos Cara, muito engraçado Muito engraçado Não sei pra que que serve nada Essas porra, mano Juro, mano Não sei Mas olha o tanto de esfera, mano Olha isso, cara Nossa, deixava o bot lá Loucamente, né, cara Caralho Tem até uma pistolinha aqui Que eu não sei pra que que serve, mano Que doideira, cara Bom, deixa eu ir Fui Bom, o bom é que eu tenho Bastante poder, né Ou não, né Sei lá Tem gente aqui que tem 100 mil de ataque Isso é louco Ah, dá pra trocar de profissão É verdade Tinha esses Esfervo mesmo Olha isso, mano É ridículo, mano Nossa, é muito ridículo Nossa, mano Tem esse bagulho aqui É verdade Pra ganhar pedra, né Pedra do destino Que eu deixava guardado Só pra vir no evento Essa bosta A destrair Ó, cada um tem uma agora Nossa, tá só a mínima, mano Pra que que serve isso daqui, né Não lembro, mano Nossa, cara Não lembro, cara É, fechou Isso daqui também, cara Ó Quantidade de traconçol 1.300 Celo da alma Tem que ter um monte aqui, ó Daí eu comia tudo E tinha que ir fazendo os eventos Nossa, era muito engraçado É, mano Ser pobre nesse jogo Era foda É isso, galera E fui Não se esquece de se inscrever no canal Curtir, compartilhar E bora jogar outro jogo, mano Esse game aqui, mano Ninguém merece, na moral Na moral mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau